Salve do pau Sangue de rubão tem poder Skate na veia dos irmãos Vamos aí galera, vamos levantar, demorou? Desempegado e falido, andava pela rua, alagado e fugido Acionava uma carteira, encheada de tola Acabou sua miséria, foi-se o tempo da esmola Rubão, rapaz, vivia alagado, desempegado e falido Acionava uma carteira, encheada de tola Acabou sua miséria, foi-se o tempo da esmola Rubão, rubão, patou pra deixar o ladrão Salve do pau Rubão, rubão, pagou pra deixar o ladrão Rubão, rubão, pagou pra deixar o ladrão Vim, dê-lo, dê-lo, dê-lo O pão, o pão Pá-como pra deixar o ladrão Quarante, dê-lo, dê-lo, dê-lo Go! Go! Skate na vergonha dos irmão Bebem de pai! Bebem de pai! Bebem de pai! Deixem-me de pai! Bebem de pai! Bebem de pai! Bebem de pai! Yeeeem! Calibra o incêndio calibra o Zalena Demorou Rupão, Rupão, parou pra mechar o ladrão Dilo dito da vida Rupão, Rupão, parou pra mechar o ladrão Qual é o sentido da vida? lacrime! 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 Break, lacrime! 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 O que que você faz do final? Vai, BRDV. Obrigado.